ontem eu gravei um vídeo expondo a minha opinião sobre o ramo prostituído de distribuidor e teve gente que ficou putinha é gente que ficou putinho o volta é muito pessimista tá putinha tá tem uma escrita aí uma tal de Patrícia Andrade nem sei se ela é escrita né porque é enfim deve ser escrita da 300 lá da Milena essa desse povo vim lá que acontece ficou chateadinha né ficou putinha né patético mano escreveu um textão lá no nas mensagens lá do YouTube e falando assim que começou com 3.000 de mercadoria 4.000 de equipamentos e hoje tem uma loja que fatura 50.000 tem 23 são 24.000 de equipamentos e tudo isso em seis meses caralho velho você começou então com 3.000 de mercadoria 4.000 equipamentos e hoje você tem 50.000 de faturamento mais de 25.000 reais em equipamento é isso mesmo poxa então você tem que ensinar a gente aí pô grava vídeo ensina nós cara seguinte não duvido mesmo talvez realmente pode ter acontecido né uma forma mágica não sei alguma coisa assim ter conseguido olha hoje em dia cara se tornou ofensivo mano você expôs a opinião velho você expôs a opinião falar o que você pensa se essa opinião for verdadeira as pessoas se sentem ofendidas que a verdade puta que pariu velho saca essa patrícia andrade essa corna do caralho mandou duas mensagens grande pra mim e não sei porque eu não excluí as mensagens tá lá ou ela excluiu sei lá que aconteceu até então tem outras mensagens lá dos haters lá que tá lá ainda não foi excluído eu não excluí nada mas enfim aí essa patrícia escreveu falou que eu não tenho foco que eu invisto em coisas erradas ai vem aprender aqui com a tipo se vem aprender comigo é tipo algo assim que ela falou é mesmo você é um novo pablo marçal agora você é uma pablo marçal é mesmo pra você ver eu parei o meu carro bem na rua onde desova corpos é aqui é a rua do desova corpos tô bem aqui parada aqui do lado onde a chácara daquele padre maldito padre robson que deve arder no inferno quando morrer ficou enfim parei na rua do desova corpos pra te responder minha amiga não você como qualquer outros que escrevem aí tá bem ela falando também que que tipo assim que eu não tenho foco tá ligado que minha despidora não cresce deixa eu te contar uma coisa eu sou otária eu passei por uns perrengues muito sérios na minha família certo passei por uns perrengues muito sérios eu não vou expor aqui porque é algo muito particular inclusive no grupo na qual eu estou hoje que é o poupança forçada eu comentei por alta lá o que aconteceu comigo eu foquei primeiramente em sair do aluguel tipo assim na verdade nem comecei no aluguel né porque eu já comecei no meu próprio comércio eu não gastei dinheiro com aluguel o que que eu pensei cara eu vou abrir uma distribuidora o que que eu vou fazer eu vou montar minha sala comercial para fugir do aluguel ganhar no aluguel nisso gastei praticamente uns 30 mil reais se fosse hoje ficaria muito mais caro porque as coisas estão mais caras hoje né então gastei por aí na média uns 30 mil de equipamento eu comprei eu tinha um freezer uma cervejeira depois vim de um freezer hoje eu tenho duas cervejeiras duas cervejeiras um freezer expositor um freezer horizontal e agora tem uma assadeira de frango como assim eu não cresço tudo isso em um ano e meio é pouco pode ser não sei então assim eu tô e eu tudo quitado não devo nada não devo nada quando a minha distribuidora tava começando a andar para frente surgiu esses problemas pessoais então o que acontece eu tive que tirar o que eu tinha e o que eu não tinha para pagar e para gastar os pagar os custos e tudo entendeu então as pessoas julgam a gente sem saber da nossa realidade quer saber foda-se entendeu foda-se e essas pessoas se sendo ofendidas quando a gente fala coisas que elas sabem que é verdade tá ligado ela sabe que é verdade entendeu é uma coisa chegar né falar assim minha filha você é uma corna você é uma corna do caralho ela vai ficar chateada porque ela sabe que é verdade entendeu ela sabe que é verdade então é isso as pessoas vem falar merda sem saber da nossa realidade fica ofendidas é impressionante hoje em dia a pessoa fica ofendida quando a gente fala mal do político né do bolsonaro aquele filho de uma puta do lula daquele ladrão desgraçado quando a gente fala mal de político quando a gente fala mal de pastores e padres quando a gente fala mal de famosos quando a gente fala fala mal dos cedo famosos youtuber de sei lá influências quando a gente fala mal desse povo os gado os burros fracos ficam ofendidos por eles é absurdo velho é impressionante cara a pessoa fica fica essa fica chateado por eu falar mal das outras pessoas que ela que é porque essas pessoas nem conhece elas entende que eu posso comer zoado né mas é tipo isso a pessoa fica chateada chorando tá falando mal do presidente o presidente bolsonaro é muito bom presidente lula salvou as pessoas da miséria é mesmo velho é mesmo cara puta que pariu hein mano as influências posters digitais salvam o meu dia com os posts dela do instagram ai caralho mano que putaria é essa velho que país é esse mano as pessoas se sentem ofendida por eu falar mal das outras tipo assim os políticos nem sabe que você existe os famosos nem sabe que você existe velho tá ligado tipo assim velho foda-se entendeu teve um outro retardado também o tal de adega 1192 beer olha o nome do corno do desgraçado corno adega 1192 beer velho ele escreveu assim ó ó abre aspas tem que separar a vida pessoal da vida profissional senão não vai pra frente o seu animal presta atenção que eu vou te falar aqui isso só vale se você for empregado tá vai escutando se você for empregado e misturar os seus problemas pessoais com os problemas profissionais né da sua empresa não pode você é mandado embora se a sua esposa tá te traindo você descobre que eu tenho certeza que você já deve ter descobrido isso você chega na empresa e fica todo chateadinho começa a dar mais resposta o seu encarregado te pega te ferra e te manda embora você não pode misturar a sua cornidão infinita né que você tem com seu profissional trabalhando para os outros é claro agora quando você tem o seu próprio negócio você é a empresa seu porra seu puto do caralho você é empresa não tem como desmistificar isso de pessoal com profissional você empresa eu quando eu tô lá na distribuidora eu não sou o Walter eu sou a distribuidora planalto porra você o animal que eu não sei o nome você não é sei lá sei lá qual que seja seu nome você é o nome da sua empresa caralho não tem como você separar isso tem que separar o pessoal do profissional vai tomar no cu velho vai tomar no meio do seu cu velho seu corno mano deixa de ser burro velho então cara por exemplo você tá na porra da distribuidora vamos falar distribuidora que é o foco do canal né só na distribuidora aí é o seguinte cara você trabalha praticamente 24 horas a tarde toda a noite toda madrugada toda perde feriado perde final de semana não sai com sua esposa cara você tá abalando a sua vida pessoal velho você não viaja você não faz você não vai para festa tudo porque você tem que trabalhar na sua distribuidora então você tá tá mistificando a sua vida pessoal dentro da profissional cara porque você é empresa seu burro entendeu cara deixa de ser animal velho não tem como não misturar velho é mesma coisa você tá na sua distribuidora você tem um problema grave de saúde da sua família família isso não vai te abalar não velho isso não vai mexer no seu lado profissional não aí você vai ter que tirar todo o lucro da sua empresa para pagar os custos né que foi praticamente aconteceu comigo pagar os custos das coisas que aconteceram dos problemas que você tá passando e isso aí vai abalar o seu negócio entende o que eu tô querendo dizer porque você é a sua empresa seu animal do caralho deixa de ser burro velho puta que pariu então hoje em dia a gente eu percebo isso as pessoas falam demais cara sabe olha eu vou ser sincero aí teve uma essa anta aí também falou assim que ah você tem que parar de reclamar mais e tipo produzir mais trabalhar mais um negócio assim cara deixa eu te falar um negócio mano só eu sei da minha realidade da minha vida certo presta atenção corto seis horas todo dia e vou ralar no uber até meio dia por aí paro almoço abro a distribuidora por volta das duas e fica até meia-noite todo dia todo dia até meia-noite sexta e sábado eu estico mais certo então eu trabalho praticamente sei lá vinte do vinte horas porque eu só durmo cinco horas cara cinco horas e meia eu tô pauleira pauleira e quando eu tô na distribuidora eu tô eu ainda gravo vídeos para vocês assistirem e lembrando que eu não ganhei nenhum puto desse youtube ainda não peguei nenhum real dessa merda desse youtube e eu gravo vídeos praticamente todos os dias entendeu inclusive queria ter um outro canal lá quem quiser me acompanhar assista lá tá então assim é gravo vídeos além disso tenho banda toco guitarra certo e estudo leio estudo ainda tenho tido tempo para isso quando eu tô na distribuidora no momento que é devagar então assim eu tento produzir o máximo possível para o meu bem estar entende então pelo menos eu dou a cara a tapa velho eu dou a cara a tapa e me apareço em vídeo saca eu tô aqui falando com vocês não estou então você poder falar pelo teclado é muito fácil os haters escrevem pelo teclado é muito fácil mete a cara aí no vídeo aí grava um vídeo da sua distribuidora do seu comércio seu dia a dia e prova que você é o cara velho entendeu prova que você é o cara vou te falar uma coisa vocês ficam ofendidos ficam chateados porque eu falo para vocês que abrir distribuidora com pouco não dá certo cara faz o que você quiser de sua vida mano você não precisa seguir o que eu tô falando eu não tô aqui pra ensinar ninguém muito pelo contrário vocês estão aqui que vocês gostam de me falando acredito eu mas eu não tô aqui pra ensinar ninguém quem sou eu pra ensinar vocês pô só porque eu sou um professor de matemática foda-se eu não tô aqui pra ensinar ninguém eu tô aqui pra expor o que eu acho são opiniões certo é opinião eu acho que a pessoa não precisa de curso pra abrir distribuidora bem é a minha opinião e eu vou expor a minha opinião certo simples assim ah quer número de fornecedor eu acho que você não precisa ficar mandando mensagem pra mim ou pra qualquer youtuber pra pegar número de fornecedor vai atrás cara vai numa distribuidora do lado entende então eu exponho essas coisas ah é eu quero abrir distribuidora com 5 mil eu falo pra você cara eu exponho minha opinião fala velho pelo que eu estou vendo pela realidade que eu tô vendo pelos colegas meus que já abriu e fechado 5 mil não dá pra fazer porra nenhuma aí eu prova além de tudo porque eu faço compras de mil e quinhentos reais mostrei os preços dos da dos equipamentos que custa 2.500 reais então você percebe que com 5 mil dá pra fazer nada 10 mil dá pra fazer nada o que é 10 mil porra nenhuma velho entende eu não tô aqui pra ensinar vocês saca eu tô aqui pra lançar curso eu tô aqui pra porra nenhuma velho tô aqui só pra falar em um vídeo eu tô com a porra de uma câmera ligado e expor na minha opinião só isso mano é só isso velho tá ligado e tem gente que gosta e tem gente que não gosta faz parte do jogo é normal cara é normal eu não tô aqui pra querer ser fala eu não quero ser famoso eu quero parecer ser famoso foda-se entendeu eu tô aqui porque eu gosto de expor minha opinião gosto de fazer vídeos gosto de fazer esse tipo de vlog gosto de estar conversando certo e eu gosto dessa pluralidade de ideias quando vocês mandam mensagens pra mim no nos comentários eu leio todos eu tento responder todos na moral respondo todos até os haters respondo todos entendeu esses analfabetos que escreve pra mim eu respondo todos 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 entendeu então pessoal é isso não se sentam ofendidos por vocês ouvirem a verdade certo não que a minha verdade seja a verdade absoluta mas vamos lá dois mais dois são quatro é inevitável você falar não dois mais dois não são quatro dois mais dois são três não dois mais dois são quatro entendeu e a mesma coisa eu falo pra você cara cinco mil você não abre recebidores não abre porra aí vai abrir na minha garagem então vá quando eu falo pra você que não dá pra abrir não tô dizendo pra você não abrir você faz o que você quiser da sua vida cara simples assim mano se você quiser abrir com cinco mil com mil se você quiser fazer mano faz o que você quiser da sua vida velho entendeu eu só tô expondo a minha opinião dizendo que não dá que eu acredito que não dê mas pode dar certo entende eu não tenho a verdade absoluta menos um eu não sou a verdade absoluta entendeu se você quer confiar em cursos na qual você vai conseguir ter um sucesso vai fundo velho se você acha que você investir na bolsa de valores você vai ter sucesso vai mano vai em day trade vai cara eu vou falar pra você velho não pega esses três mil reais você tem investe na bolsa de uma vez não estuda o mercado primeiro né vou investir sim você é muito pessimista velho então vai faz foda-se foda-se você aí que tá me assistindo vai pra puta que o pariu vai pra casa do caralho você que acha que eu sou um cara pessimista que eu sou isso e aquilo mano vai pra puta que o pariu faz o que você quiser da sua vida pra que caralho você tá na porra do canal então velho entendeu ai valta você tirou o foco da distribuidora você fala de outros temas de outros vídeos foda-se o canal é meu velho o canal é meu velho se você quiser colocar só desenho aqui vou começar a fazer cortes de desenhos do Tom em GR vou colocar aqui canal distribuidora agora só passa desenho do Tom em GR eu ponho velho e aí velho qual o problema velho tá ligado por isso que eu criei um outro canal porque lá eu vou abordar assuntos diversos entendeu eu vou tentar focar mais distribuidora aqui só que vamos ser sinceros cara distribuidora não tem tanto assunto assim os assuntos são um pouco limitado você pode perceber nos canais de youtube aí distribuidora muitos pararam o Isas cadê o Isas o empreender melhor sumiu né os outros canais aí que tem aí sempre é o mais no mesmo pallet mais pallet olha a compra que eu fiz hoje né olha a mercadoria que eu comprei hoje ai galerinha olha vamos fazer isso aqui eu gravo isso aqui eu faço isso aqui ah mano é o mais do mesmo velho é o mais do mesmo cara você entendeu então é isso mais um dia no país da putaria achou foda o que eu falei tá chateadinho pelo vídeo que eu fiz agora cara foda-se vai pra casa do caralho você e quem tiver achando ruim eu não tô nem aí mano não tô nem pra vocês que são meus irmãos aí que me segue curte os vídeos cara é tamo junto bola pra frente e o que eu posso fazer pra gente crescer junto eu faço até então criei o grupo poupança forçada a gente tá juntando uma grana todo dia então assim é isso quando eu gravo vídeos dando dica opiniões é pra ajudá-los pra vocês terem uma sacada não que o que eu fale dê certo pra você mas você pode incrementar alguma coisa que possa fazer sentido pra você entende é uma luz entende o que eu tô querendo dizer cara então esse é mais um dia no país da putaria valeu falou e até até mais